Pro, 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 just pro Essa é a voz que está a manter no mercado, lúmoé Dope, lúmoé Tô na minha casa, não provoco ninguém Cuido da minha vida e não há de ninguém O que eu quero é casar, ser feliz no meu lar O que eu quero é viver, aqui pelo rancão a mim A maneira é muito banca e o meu A maneira é muito banca e o meu O que eu quero é viver, aqui pelo rancão a mim O que eu quero é viver, aqui pelo rancão a mim O que eu quero é viver, aqui pelo rancão a mim Amamakiyarakakiyanrapwamene Amamakiyarakakiyara sotene Axialamalapwala Tequayo kichara-chara Vila balokemelela Ongwechanakoswakuhawasiyo Otiliwankilekelabo Sotenohawasiyo Ovela-vela Manera munkibanka nyumbio Manera munkibanka nyumbio Unera kihiteriwe Tequako kale unla Tequako kale wechan Unera kihiteriwe Tequako kale unla Tequako kale wechan Ovela-vela Esses são fatos reais Da Dama Lulon houses Ovela-vela- Se inscreva no canal e ative o sininho.